Atenção, alerta, Ministério da Saúde adverte, nunca use calcinha de outra pessoa sem lavar antes, viu? Você pode aprender na marra. Eu tô aprendendo na coceira, porque me corta. Ai, gente, calcinha é um antro de fungo e bactéria mesmo, né? É verdade. Por isso que eu não uso. Por isso que eu prefiro cueca, sabia? Que lá você só encontra o lactobacilo vivo. Doutor Renê, doutor Renê, por favor, por gentileza, me ajuda com o paciente, jura-se que tá lá. Ah, tá bom. Eu tô com outro paciente aqui na... Ah, jura-se é o paciente que desmaiou. E como é que ele tá? Desmaiado. Grossa. Vem cá, ele deve ter ido atrás do moço, caiu de moto, tu viu, garoto? Tava com a abertura aqui, eu acordo. Para, 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 que já me embrulhou o estômago aqui, Thaís. Você não ia falar nada, você ia falar que ele tava com um corte na barriga. E o fígado foi todo pra fora, dá pra ver que o moço almoçou, coitado. Agora você que acabou com o meu almoço. Poxa, é logo hoje que eu trouxe fígado acebolado. Pode deixar. Ô, doutor Renê, doutor Renê. Oi? Olha, tem um paciente convulsionando na ala 6, tá? Adoro convulsionados. Manda o jurací para o soro que eu vou atender o convulsionado lá. É prioridade pra mim. Aqui, Thaís, a receita do... Ai, meu pé tá doendo, a receita. Faz isso, coisinha. Ai, acho que eu tô certo. Vai lá tentar pra via. Tu é funcionário, tu tem prioridade, Thalinho, Nilson. É sassá, tá? É sassá de samba. Ué, de samba, por quê? Não deixa o samba morrer. É muito bom. Ai, eu gosto. É uma bobeira que eu gosto. Porque o clima é pesado. Ele vem e dá uma coisa leve. É, eu gosto. Porra, agora a cadeira também, porra. Ai, aqui, chegou ali o cara falando... Ah, quem tá indo na receita. Porra! Porra, o médico estuda pra cacete e escreve aquele garrancho. Porra, eu que tenho que segundo grau, que tenho que entender, porra. Ai, depois... Ah, porra, no jogo do Silvio Santo, que ajuda o universitário, porra. Não é segurança, não, porra. Eu vou reclamar, porra. É claro, porra. É brasileiro, porra. Me dá o churraí, tia, porra. Acordou, seu Viraci? Gente, jurava que tu não voltava. Mas fala, o que você tá sentindo? Eu tô com uma dor aqui, ó, mas eu não sei se foi por causa da pancada, sabe? É que eu tenho um problema de pressão alta aí, não sei se que... Dá uma olhada aqui na receita, ó. Sim. Gente, mas o médico que escreveu isso tinha que ser demitido por justa causa. Dá pra ter ido a nada. Dona, a senhora pode trocar minha comadre? Não, me lido que eu vou encostar nisso. Isso aí é com a Célia, auxiliar de enfermagem. Eu sou enfermeira formada, amor. E desinformada, né, também, né? Porque em um hospital público, todo mundo faz de um pouco, né? É, então faz, fica à vontade. Tá aí esperta, hein? É, só que nesse hospital aqui, o diretor é o cão. Opa, chegou o cão aqui, hein? Chegou ele aqui, hein? Chegou ele aqui, o cão aqui, ó. Doutor Gilda, esse aqui é o Juraci, tá com pressão alta, tá até com uma doceira. É o seguinte, dá um sublingual pra ele, tá? Mas o senhor não vai examinar antes? Eu vou examinar o quê? Nem eu tô fazendo exame, porque eu não tenho tempo, eu vou examinar paciente? Eu não faço próstata, ó. Eu faço o meu todo ano. Eu acho o exame do toque muito importante. E não dói, não dói nada. Não dói porque tu não viu o dedo do meu médico. Aí, quando tu vê, aí... Gente, eu consegui controlar o paciente com convulsão só agora, doutor Gilda. Que trabalheira foi? Cadê o paciente do desmaio? Agora? Agora já tá medicado. Agora pode catar teu rumo, tá? Tudo bom? Posso? Pode. Vou sair tomar um cappuccino. Vai tomar o que tu quiser. Olha aqui, hoje eu não tô com paciência pra atender individual, vou atender de grupo, hein? Vamos lá, eu vou falar, você só levanta a mão quem tá sentindo o quê, tá? Quem tá com dor de cabeça? Ok. Esse daqui, grupo, aqui é dengue, tá? Aqui é dengue. Quem tá com náusea? Quem tá com náusea? Quem tá... Opa! Isso daqui é gripe, tá? E quem tá com coriza e dor no corpo? É H1N1. Então, aqui, pra essa galera aqui, ó. Essa galera aqui vai ser repouso e líquido. Aqui é repouso e líquido. Aqui é líquido e repouso. Tô aqui no soro, gente. Tá de sacanagem, né? Olha lá, os pobres gostam, eles chegam no hospital, a primeira coisa que fazem é story, eu tô no soro. Ah, tipo, a merda, vai ficar no soro. Ah, eu já postei foto no soro. É? Botei até uma legenda fofa, corre dentro de mim. Eu vou postar uma foto contigo. Ai, juro, qual legenda que você vai botar? Corre pra longe de mim. Ah, menina boba. Ah, doutor, doutor, não esquece não, aquele paciente ali que tá com falta de ar, tá? Tá, ele devia agradecer. Porque aqui tá com falta de médico, falta de maca, falta de álcool gel, tá com falta de tudo. Tu tá rindo de quê, ô menina boba? Eu peguei essa piada anteontem na internet. Aliás, aqui tá com uma cara de segunda-feira hoje, hein? Por que segunda-feira eu não peguei? Ah, por quê? Que fica cheio assim porque o povo fica atestado, né? Pra emendar o final de semana. Aqui não vai, ó. Ó, aqui não vai mesmo. Eu tenho pra mim que esse homem aí, ó, isso é receita falsa. Eu tenho pra mim. Mentira. Será? Claro que é. Olha, eu não tinha pensado nisso. Que trabalho de observação, doutor. É, então faz o teu trabalho e para de me observar, tá bom? Isso aí. Mas dá uma olhadinha na receita dele, coitada, que é que eu não entendi nada. Mas por que eu vou olhar a receita dele? Já tá medicado? O médico que tu não entende nem a letra, aí eu vou ter que ler a receita. Ah, tipo a merda. Eu, hein, eu não tô com paciência hoje não, hein? Hoje eu vou atender, ó, e vou meter o pé, que eu não vou comer nesse hospital, não. Eu tô cansado pra cacete, tô cansado pra cacete. Ó, se for lá ser consultada, já tem que estar no consultório, senão eu não vou... Isso é eu, doutor. Acabei de falar que tem que estar no consultório, e tá aqui, falou que sou eu, senhor. Ah, pô, né? Não vou atender mais, tá? É repouso e líquido, vai pra casa. Ah, tudo a gente tem que fazer. O povo parece que não entende o que a gente fala, a gente fala e eles parece que não entendem. Aqui, doutor, aqui, ó. Aqui, quando aperta aqui, dói muito. Então eu não vou nem apertar, vai pra tua casa, repouso e líquido. Boa tarde. Tá bom? É, boa tarde, tudo bem? Tudo bem. Então pode ir pra casa, tá tudo bem? Sente! Não, doutor... É, ele tá com problema... Tá com quem? Ele não tá nada bem, não. E quem é a senhora? Eu sou esposa dele, tá com problema. Não, quem tá com problema é a relação de vocês, que ele fala uma coisa, você fala outra, então a gente não entende o que... Não, é, ele tá com problema de ereção, é que não tá reagindo, aí tem que, tem que reanimar. Eu gostei da senhora, vou dividir com vocês, que eu também tô com esse problema, né? Às vezes, quando eu acordo, ainda tem uma... Fica uma... Uma tentativa de dar uma levantada, mas é muito... Mas eu tenho direção, mas eu vou te falar, e você acalma, senhor, porque só tem dois tipos de homem. É aquele que brocha, e aquele que brocha e não conta. Entendeu? Mas fica tranquilo, aqui ó, tá uma receita pra vocês, tá bom? Aí, ó, pode levar. Passa aqui. O que que tá escrito aqui? Não, meu trabalho é receitar, aí o farmacêutico entende, eu não sou obrigado a entender. Tá bom? Mas eu vou quebrar teu galho, hein? Tá escrito aí, repouso e líquido, tá bom? É repouso e líquido pra ele aí também, tá? Agora agradece, hein? O que a sua mulher tá fazendo é muito... Ó! Qualquer esposa vai ajudar o esposo, né? Encontrar um caminho. A minha mulher encontrou o caminho do personal, né, dela? E foi, não, o cara é robustão, então, boa pinta, eu não posso nem falar nada, né? Tu fica de bobeira. Quando o médico levantar, já é sinal da gente ir embora. É só... Esse povo, ele quer estabelecer papo. Fica de bobeira. Tchau, doutor, obrigado. Tá falando que é consultório, é sala de estar. Ah, tipo a merda, que eles querem ficar... Aí eu tô lá, obrigado, que... Ah, tipo, é, tá. Agora você tá no consultório e eles não entenderam o que é... Oi, levantou, foi embora. Vou ficar aqui, ô, Solange, hein? Oi, doutor. Ô, Solange, é, depois, é... Tô indo pra minha sala, ó. Sala de cirurgia? Não, sala da minha casa. Que eu tô... Eu comecei a assistir ontem uma série, que eu comecei até a maratonar. Boa, boa mesmo. Depois eu... Ah, que ótimo. E a gente tá aqui na pressão. É a sua mesmo, é sob pressão. É muito boa. Doutora Gil, falando em pressão, aquele sublingual fez a pressão do seu juracê, caiu, o homem tá branco, desfalecendo, parece que vai morrer, eu não sei o que fazer. É, tá bom, que bom, né, que tem males que vêm pra bem, ó. Aqui, ó, doutor Renê. Doutor Renê, assume. De novo isso, doutora Gil, para de me chamar de gay, creme. Tá falando pra assumir o paciente, amor. Ah, o paciente? Desculpa, hoje eu tô aqui, tô. Meu Deus. Nossa, Marisinha, que climão, né? O nome desse hospital devia ser climão, o maior climão. É. E tu devia perder essa barriga, porque essa barriga já virou um climão. Doutor Renê, doutor Renê, me ajuda aqui. O Juracir, teve complicações, tá tendo complicações, corre aqui, Lóvis, vem. Doutor Renê, por favor. Vai lá, vai lá. Os caras tão bagunçando a pressão do homem. Porra, aqui tu entra na vertical, tu sai na horizontal, porra. Porra. Não, porra. Lá no morro que eu moro, já vi o nego morrendo porque deu a letra errada. Agora, porra, porque não entendeu a letra do médico, porra. Aqui é sacanagem, porra. Faz caligrafia, né, porra. Se a gente ver ele é fragrância, porra. Cuidado, né, colega, pra morrer, porra. Essa história de repouso e líquido, repouso e líquido, pra normalizar a pressão, a gente precisa hidratar o paciente. Ih, ó, não vem querer dar água do bebedonco da ele, não, hein. Tem três dias que a água do lado tá saindo marrom. A outra, se metendo. Ele tá falando de soro, Marisa. Ah, tá. Você jurou se a pressão ainda tá baixa, mas já tá normalizando, tá? Doutor, se eu for o primeiro a tirar a minha pressão. Não se fala tirar, tá? Só pra você aprender. Talvez você fala aferir a pressão. Só pra você saber, se tirar a sua pressão, tu morre. Calma aí, ninguém tinha aferido a pressão desse paciente, como é que deram um sublingual pra ele? Mas o doutor ajuda, mandou eu dar o daí. Ah, e se o doutor ajuda, mandou eu tomar no... Célia! Eu ia falar no bebedouro, tá? É porque eu sou igual a Suzana Vieira. Não tem paciência pra quem tá começando. Mamãe, não começa... Mamãe, não corre! Mamãe, não corre aqui dentro! Mamãe, para! Peguei, mamãe! Peguei, mamãe! Meu Deus do céu! É que eu falo com a minha mãe, que é falecida, sabe? A mamãe... Ah, ela tá falando que acha o senhor afeminado. Ah, não, cadê essa mulher? Agora eu vou pegar essa velha, cadê? Ela tá aqui, ela ficou aqui atrás. Agora tu fica atrás de mim, né, senhor? Claro, nada, se eu pego esse espírito aí... Invermeira, eu engoli uma moeda de um real, eu vou morrer! Não, tem político engolindo milhões, vivíssimo, não tem nada pra ver. Ô, doutor, doutor, eu só quero saber o que tá escrito nessa receita, pelo amor de Deus. Só ver, com licença. Que garranço, isso aqui parece um desenho de criança, olha aqui. Deixa eu ver... É, eu preciso melhorar minha letra, mas essa daqui não é minha, não. A minha é toda desenhadinha. Eu não conheço a letra de todos... Oi, desculpa, o que a gente falou, Renan? Não, a minha letra é toda desenhadinha. É verdade, mamãe, é afeminado. É... Só um instante... Mas essa letra aqui é do... É do Agildo, essa letra! Do Agildo? O que é esse responsável? Não, mas melhorou do nada, né? Viu um galope, que coxa! Que alegria! Olha aqui, tá dizendo aqui, ó... Aqui quer dizer essa parte repouso, essa parte líquido. Põe o Agildo, amigo. Então eu já posso ir pra casa, né? Claro que não, eu acabei de colocar o soro no senhor, isso aqui é caro, meu senhor. Se eu juro assim, você ainda tá em observação. Exatamente. O meu plantão tá acabando, mas assim que eu libero o senhor. Tá, e lembrando que agora é o momento do banho, né? Aí eu vou do banho, passo talquinho pra não assar. Não, 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 eu prefiro tomar banho em casa, viu? Tu acha mesmo que a presença do Marco Aurélio ia falar do senhor? Eu tô falando do médico, né? Não, peraí, peraí. E eu fico aqui com essa mão toda furada, sem necessidade? Pra o senhor aprender, tá? Que o cereal predileto aqui dentro é a veia. Deixa eu ir lá, sabe? Deixa eu ir lá, porque, sinceramente, agora eu quero ver se esse homem... Olha, ia, gente, é só até o intervalo que os dois estão no negocinho, né? Vai por isso, senhor? É, olha aqui, tem que agradecer se esse homem não denunciasse o hospital, hein? Agora é grano. Tá bom, então, Rubens, tá, não deixa de falar comigo, hein? Que loucura, né, Solange? O hospital pegando fogo e vocês... Ah, por favor, né? Sincera, garrada nesse celular e parecendo batom naná. Como assim batom naná? Quando o homem tá nuco, tu olha pro batom e tem vontade de naná. Oxe, é um... Corra. Solange, acorda. E, CLA, tá querendo tomar conta da minha vida, é? Emergência é o único lugar que a gente toma conta da vida dos outros e ninguém se incomoda. Mamãe, sai daí, sai daí desse chão. Esse chão é sujo, eu já te falei que isso daqui é tudo... Vem pra cá, com a mamãe, vem cá. Vem cá, o que tá te faltando é vitamina N, de nicotina. Tem que, ó, te dar um piso. Não, isso aqui é, é falta de zinco, né? Ó, tem que tomar vitamina A, tem que tomar vitamina C. Você também tem que tomar ferro. Você acha que eu tô com falta de vitamina? Não, tá com falta de homem, tá? Eu vou lá pra fora fumar meu cigarro, sabe? Olha aqui, ó, sério, te falar. Cigarro mata. A vovó morreu disso também. Ah, ela fumava? Não, tomava conta da vida dos outros. Aí foi se debrutar da janela, catapúptica. Ah, não, vovó, não, vovó, vai pra seca, mamãe. Corrachia, eu não aguento. Que louco, Sola. Que louco, Sola. Essa flofa. A Sola, ela fuma há tanto tempo que o pulmão dela deve estar mais encardido que o seu pano de chão. Então trata de fazer seu trabalho, Clóvis, senão o seu contracheque vai ficar mais vermelho que o sangue que a Marizinha não limpa. Foi uma crítica assim. Solange, meu anjo, o paciente de Juracy foi liberado, dei alta pra ele. Ah, que bom, doutor Marcaldeiro. Salve a medicina. Olha, mas eu rezei tanto pra ele. Ah, precisava. Eu tenho até que falar com ele pra ele pagar a promessa, porque eu não vou ter tempo. Que louco. Eu fiz uma promessa também, Marizinha. Fiz uma promessa pra ver se você limpa meu consultório, mas até agora nada do santo me atender, né? Pediu com fé. Eu tenho um santo padroeiro poderoso que é meu pai Ogum. Cozinha, essa obra aí não acaba nunca? Tá acabando com a minha pele, Xuxi. Ah, minha pele já tá acabada já faz tempo. Tá acabando aí com a minha paciência. Então tá acabando com um monte de coisa. Ah lá, ô Cozinha, já falou um negócio contigo? Pô, eu acabei de limpar ali, tu já vai sujar? Não tem problema nenhum não, tá, Milton? Porque obra é igual sexo, né? A gente limpa pra sujar de novo aqui, ó. Já tô até com a proteção da cabeça. Capacete é esse, Cozinha? Ô, Marizinha, é pra eu botar meu capacete? Que capacete o quê, Clóvis? Eu hoje, em especial, estou tendo que fazer um mascarado, porque, gente, essa poeira tá maltratando a minha derme. Tive que recorrer pra argila. Que palhaçada, né? Porque argila é uma poeira compacta. Você não deixa de ter razão. Mas faz o seguinte, um favorzinho pra gente, Sassá. Compacta a tua opinião e libera quando te pedirem. Opa, danada! Cuidado com o vidro, cuidado com o vidro. É, danada, tu não danada é porque eu tô de uniforme, amor. Porque quando eu tiver de calcinha, é na construção civil, amor. Ué, por que é na construção civil? Porque onde já se viu um homem daquele ali, pelo amor de Deus, um homem daquele sozinho. Meu Deus do céu, essa obra pode durar um ano. Que um ano tá bom também, porque é o tempo que a relação já deu, porque fica, ai, enjoa. Mas é isso que vai acontecer, né, coisinha? Essa obra vai virar rotina, porque tanto tempo pra consertar um encanamento... Eu não sei qual é o problema, é que eu adoro um homem martinho da vila. Que homem martinho da vila, coisinha? Faz devagar. Faz devagar. Faz devagar, faz devagar, devagar. Tu acha que eu sou rápido, irmãozinho? Você não conversa contigo não, Clóber. Ih, foi rápido. Ah, o que que é? Agora tu vai se planar minha vida sexual aqui na frente dos outros? Tu foi muito sério, coisinha? Eu tenho pra mim que esse pedido tá fazendo corpo mole. Não fala isso não, tá? Porque eu vi no vestiário e não deu corpo mole, não. Porque aquele ali, nossa, mãe. Nossa, meu Deus do céu. Aliás, uma coincidência, uma enorme coincidência. Por que coincidência? Com o abdômen dele lembra muito o copo do bar que eu frequento em Caxias. Por quê? Todo trincado. Não, é verdade, é verdade, porque eu mesmo vi no vestiário. É. Ué, isso é uma pena aí. Vocês estão fazendo festinha no vestiário? Não, 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 Marisa. Mas bem que deveria, né? Porque banheiro é o lugar onde a gente fica à vontade, não é mesmo? Concordo, concordo. Olha, assada. Mas, ô, doutor René, que mal de pergunte. O senhor não é casado? Sou, sim. Inclusive, eu e minha esposa, Patrícia, também estamos com obra em casa. É uma confusão, né? Mas trago novidades. O quê? Estamos grávidos. Ah, eu e minha filha, Patrícia. Mais um bebê. Trago mesmo, grávido, vai. Sim, Solange, sabe por quê? Porque nós somos livres e liberdade, minha querida, é um direito dos vivos. Se você se aprisiona, é porque você já está morto. É apenas um sujeito que anda, come e caga. Que bravo! Olha, Raco! Isso é bravo! Raca, me digo ainda mais uma coisa. Por favor, me tirem da caixinha, porque eu não sou relógio. Viu? Bravo! Fora trabalhar. Ouça a fala do doutor René, mexeu comigo, sabia? É, emociona, né? Não, é porque eu esqueci o relógio, fora da caixinha roubaram, né? Ai, Flora, hein? A Flora, escuta o meu de Deus, né? Calma, eu estou mostrando na minha hora aí, gente, ó. Esse problema aí, doutor Agildo, é o culpado, porque ele que escolheu uma empresa pequena, entendeu? Olha aqui, pequenas empresas, mas são grandes negócios, que esse pedreiro... Não, tudo bem, mas eu não sei não, porque eu acho que ela não é nem licenciada, tá? Amor, que esse pedreiro do meu alvará pra ele, eu faço ela assim. E ele me corra de afastar? Peraí, 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 abre aqui, por favor, por gentileza, abre aqui, calma, respira fundo. O que foi, meu Deus? O que foi é o seguinte, trouxe minha avó pra fazer uma consulta de rotina, ela estava ótima, agora, essa obra não para de levantar poeira e ela não para de tossir, como é que é? Acho engraçado, né, não tem nada que me meter, porque eu não sou da recepção, mas eu não aguento, meu ouvido ouve, minha língua quer falar, porque vocês vivem fazendo obra dentro de casa, que adoram porcelanato, aí chega no hospital, não pode ser obra, amor? Não é assim não, não é assim não, não é assim não que eu sou pedreiro, eu sei o que eu tô falando, eu tô vendo esse cara trabalhando sozinho aqui desde a hora que eu cheguei e ele tá sem ajudante nenhum. Sim, ele tá trabalhando sozinho com uma coisa de infraestrutura do hospital, eu poderia ajudá-lo, mas não tô podendo porque eu tô na faixinha, né? É isso mesmo, você entende o que de obra? Sabe lá o que é uma argamassa, rapaz? Eu não sei o que é uma argamassa, mas sei que é uma argamassa, que ele tem. Deixa que eu resolvo aqui, tudo bom? Resolve então, pra não me aborrecer. Isso é da identidade da sua avó, tá? Onde da sua avó, identidade? Rapidinho, daqui a pouco vocês vão passar pela triagem. Triagem? Mas tudo ele reclama, como é passar pela triagem? Hein, que eu vou embora pra Castilho, é Del Castilho, é Maria da Graça, é a triagem, qual que é o problema desse homem? Não, calma, calma, olha, daqui a pouco o doutor Macarelli vai atender a senhora, tá? A senhora é prioridade. Ah, você sabe qual é a minha prioridade? É limpar de novo o corredor que eu já tinha limpo. Porra, vou te falar, cara, esse Milton aí, ele parece uma criança suja tudo. Sabe criança comendo papinha? Pois o meu nome queria ser papinha. Ah, porra, por isso que eu fiquei todo enrolado aqui, depois? Mais do que tua língua? Falando mal do homem? Ah, eu tô vendo que tu tá puxando esse saco desse pedelo, né? Ainda não, mas é uma questão de tempo. Por quê? Ah, gente, toma aqui então, vai fazer a porra do serviço, tô toda sozinha. Me dá, só fica reclamando, precisa com essa cara de azulejo. Azulejo, por quê? Tá brilhante, tá brilhosa? Não, tá mal rejuntada, mal rejuntada. Olha aqui, Cacá. Quem avisa amigo é, hein? Eu vou te falar, esse Milton tem cara de ser um abusado. Pra ele daqui a pouco tá colocando a furadeira na tua mão, não custa. Nossa, não sou religiosa, mas é tudo que eu pedi a Deus. Isso, isso. Dá confiança mesmo, dá confiança. Que daqui a pouco ele tá te explorando, te colocando de servente dele. Querida, eu tenho experiência de servente, tá bom? Quando eu tinha 18 pra 19 anos, eu trabalhei de servente numa obra, o meu apelido em Caxi era parede. Por quê? Porque eu tomava chapiscada. A porra, já que tô... Dona Naná, Dona Naná... Ah, sou eu, sou eu. Oi, senhora, tudo bem? Tudo bem com a senhora, tudo bom? Tudo bem, não. Bom, a gente vai começar examinando a senhora pela pressão, tá bom? A senhora pode me acompanhar. Eu ia tomar pressão nada. Falou Naná, não. Não, falei nada, que eu tô com solusca. A poeira da obra, tá coisando minha garganta. Entendi. Então a senhora me acompanha, tá bom? Tá bom. Só não espera não. Seu neto, né? Tá bom. Não, ele tem que esperar ali, ele espera ali. A senhora me desculpe aqui a confusão do hospital, tá? Bom, ô, Dona Naná, a senhora provavelmente deve ter tido alguma crise alérgica. Eu vou receitá-la uma nebulização. Ah, mas cadê o meu neto? O teu neto ficou na recepção lá. A senhora quer ver seu neto, né? Sim. Tá bom, então vamos lá. Vamos lá que eu vou levar a senhora pra ver seu neto, tá? Não se preocupe, tá? Vai dar tudo certo. Vamos passar. Oi, tudo bem, queridão? Que bom, porque pra mim tá péssimo. Será que você pode parar com essa furadeira? Só um minutinho que tá dando uma estressada na galera aqui? Desculpa, tá? Eu vou tentar o martelo, então. É, tenta o martelo, obrigada. Ah, martela, martela, martelo, martelão. Balança a mãozinha na palma da mão. É o bonde disso. Opa, você entende de obra? Não, eu entendo de pedreiro. Carro de mão. Padá. Dá licença. Padá, papá, papá. Ô, Sali Alisson, não encosta nessa parede não, que acabou de ser rebocada. O que vai ser rebocada vai ser a sua cara. Tu quer ver? Se eu não falar direito o meu nome, que meu nome é Sassá. Tu quer ver, amor? Tu quer ver? Como é que você fala comigo, garoto? Te boto na rua, tá? Eu sou concursada, amor. Eu sou concursada. Desculpa, aquela me irrita. Eu sou concursada, tá bom, amor? Eu tenho PIS, PASEP, FGTS. Ouviu, Miltão? Tenho FGTS. Se quiser, meu fundo de garantia. Eu só quero saber o que você tá fazendo aqui. Que a Marisinha acabou de limpar aqui. Eu tô limpando, que é um hospital onde a gente precisa de limpeza, aciamento. Miltão, Miltão. Senhor? É. Ai, que fofo falando do senhor. É, deixa eu te falar, você precisa de alguma coisa, tá? Fala com a tia, tá? Se você precisa de um mago, um biscoito, um banho. Você chegou embora. Tô precisando, sim. É, você manja de ver da rosca? Ai, tu me quebra, né? É, eu não, assim, eu entendo de ver da rosca, apesar de eu achar que a rosca tem que ser livre. Isso é uma figura, rapaziada. Então completa teu álbum com a figurinha. Ela não é uma figurinha rara, não? É um selo. Ai, a gente tá se divertindo tanto a valer. Sassá seu nome, né? É, Sassá, S de salada, A de abobrinha, S, S de sem censura, Leda Nagli. E A de... Anda logo, tá vendo que eu tô te dando mole, cara? Vou andar logo. E você também vai andar rápido, ó. Gostei, vou aceitar a sua ajuda. E pra começar... Tá. Pega aqui na minha... Hã? Aqui. Ai, não. Pega aqui na minha perna. Preciso medir meu pau, né? Tá tranquilo. Eita, com que sentido duplo. É. Que louco. Obrigado. Por isso que é Milton, né? Que é... Nossa, é grandão. Parado. Olha que tamanho é documento. Ah, então se você for lá em casa, eu posso te mostrar meu CPF e você me mostra sua carteira de habilitação. Pena, eu não sei dirigir. Não, mas pra andar na minha rotatória, não precisa ter carteira. É só armar a seta. Então, Thaís, eu preciso de um leito pra esse paciente aqui. É, Clóvis, eu preciso de paz. Não tá vendo que metade da enfermaria tá isolada por causa da obra? Não tem leito. Eu tenho uma solução. Você? É. Eu tenho sim. E se os doentes ficarem de conchinha no mesmo leito? Aí, é... Vai que rola um date. Eles já tão deitados. Sabe o que que é essa? Eu não sei se você percebeu, mas isso aqui é um hospital, acredita? Não é motel. Olha que louco. Mas eu acho que podia ser, motel. Eu acho que seria mais legal. Uma vibe mais cool. Eu só sei que essa obra tá demorando muito. Lá em casa, em três dias, eu levanto uma laje, ainda faço o acabamento todo. É, por isso que a tua cara vem acabada. Toma. E o paciente novo, Thaís? O que que você quer que eu faça? Paciente é novo, mas a enfermaria continua velha e sem vaga. Dá licença. Essa menina é grossa, sabia? Na seca. Olha, cuidaram com essa secura. Não ajuda no ato sexual, não. Sabia, Milton? É, e por falar nisso, aquele copo d'água ainda tá de pé? Nossa, o que eu precisava ficar de pé, eu trago até um jarro d'água. Você é muito gentil, cara. Nem sei como te agradecer. Eu te explico. Eu tenho paciente. Eu já entendi o enrola. Pedreiro raiz não bebe água, bebe cachaça. Mamado. Eu bebia muito esse ganho. O Solange, eu já tô aqui cuidando dela. Logo, logo a gente vai liberar, tá? Graças a Deus. Dona Naná, então a gente vai começar a sua nebulização, tá bom? E logo, logo a senhora tá liberada pra ficar com o seu netinho. Ah, tipo, não dá bom? Liberadíssima. Eu tô liberada. Ô, meu anjo, eu tava falando com a paciente aqui. Sassá, não se preocupa não, Dona Naná. É que o seu hospital hoje tá uma confusão, a gente tá fazendo obra. E logo, logo a senhora vai poder ver o seu neto ficar liberado. Vamos comigo? Vamos? Já terminou lá de limpar o corredor? Ah, isso foi horrível. Por quê? Nossa, se eu te contar. Olha, uma emergência na enfermaria. Por quê? Por causa do pedreiro, né? Não, pedreiro é horrível, sabe, Marisa? Porque aí você tem que ficar em cima, bem em cima mesmo, né? Senão a obra não sai, né? Se eu tivesse pego essa obra, já teria terminado, ó, faz tempo. Não termina nem o sexo, que a Marisinha fica falando super rápido. Ai, vai querer falar isso, sabe? Vou, Clóvis, sinceramente, vou lá que eu vou ajudar o pedreiro, porque eu faço mais. Melhor pra mim. E eu não sou bom de obra? Ah, não já me viu levantar uma construção? Tu é pau pra toda obra, então, né? Ô! Uhum. Então vai lá ajudar o Moisés, coitado. O segurança tá carregando o material da obra lá todo sozinho. Ah, eu vou lá. Beleza. Ah, eu tô satiado. Não vou dar mole pra ele o episódio inteiro. Tu vai ver. Tá conspindo pra que come, hein? Quem falou que eu comi ali? Tu já me viu comer ali? Ih, vai ter churrasco? Opa, porra, Clóvis. Porra, o diretor aí, o doutor ajuda, porra, a fazer a obra, porra, aí eu fico... Porra, eu sou seguro, eu sou servente de obra, não, porra. Porra, quer carregador, contrata um, porra, eu sou carregador, porra. Aí fica aqui botando tudo na... Porra, porra, arrumar o... Vai falar nada não, porra? Porra! Alô, 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 pera! Repouso líquido. Bora. Doutora, deixa eu te falar uma coisinha pro senhor. Deixa eu te falar, essa obra aí que o senhor contratou é muito demorada. É claro que eu paguei barato, né? Aí é demorado. Você pagou barato é merda, aí eu pago pouco pra vocês, merda. Nossa, doutora Júlia, mas é que esse miltão aí, ele veio sozinho, entendeu? E parece que ele tá dormindo no ponto. Mas é muito comum, porque eles moram longe, aí vai pra casa pra voltar, não dá... Aí dorme no ponto. Doutora Júlia, eu posso falar uma coisinha que tá entaladinha aqui? Claro, quando que eu pedi pra vocês calarem? O senhor é o cão. Eu concordo, eu sou mesmo. Então bate pra merda. Pra não ficar já pensando que eu não sou, eu sou o cão, então vamos fazer valer. Não é isso que eles querem? Fez fofada aí, eu vou te dar uma promoção. Pronto, dona Ná, já já a senhora vai ser liberada, tá? Querido, sai de perto dessa parede que ela é falsa, por favor. Então não quero nem encostar em você ninguém, né? Porque tu é falsa pra cacete, tu ri de tudo que eu falo, que por isso que eu não sei. Bom dia. Ei, peraí, 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 esse tapume é muito importante aqui, hein? É pra segurança de todo mundo. Aquela parede ali tá meio complicada. Então se tá complicado, eu resolvo, dá licença, dá licença. Me dá aqui, dá esse martelo. Doutor, só fazer o que? Me dá essa merda que eu sou o diretor de achar a tipa merda. Doutor, deixa aqui de obra, eu entendo, doutor. Doutor, por favor, o senhor pode acabar machucando. Meu Deus do céu, Cleiton, meu filho. Gente, o médico aqui, por favor, olha aí. Eu sou o quê? Tô de branco por quê? Eu sou açougueiro ou esteticista? Ai, desculpa, doutor, mas o que a gente faz? Segue o procedimento padrão, leva ele lá pra dentro. Tá, e qual procedimento padrão? Qual é o procedimento padrão? Eu lá sei, meu Deus, nunca tem obra em hospital público, eu lá vou saber qual é o procedimento padrão? Eu não sei. Levanta aí, gente. Eu não sei. Pega ali, pega ali o... Puxa aí, ó. Deixa comigo, pode deixar comigo. Vai, 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 leva, levanta aí o pedreiro. Levanta aí, levanta aí, levanta aí. Tá doendo? Doutora Gildo, meu Deus. Ajude aí, ajude aí, ajude aí. Vai lá, vai lá. Olha a situação, é que nem mente. Isso, obrigado. O que está acontecendo aqui, doutora Gildo? Olha aqui, se alguma coisa grave acontecer com o meu neto, o senhor vai me pagar, hein? Eu tenho que pagar o pedreiro, ele que fez merda, não fui eu. Não, não fui eu. Ei, 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 ô, ô, eu não fiz besteira nenhuma. E outra coisa, ó, acho que acabou afetando o cano, vou ter que ir à rua comprar a rosca, tá? Ah, como você quiser. Compre o que eu quiser e vou aproveitar pra almoçar. Ah, vai se fazer o que quiser. Só pra vocês. Ah, que loucura, bateu aqui e afetou a rosca. É uma maluquice, esse hospital é uma doideira. Que confusão, é muito difícil de entender. Por isso que eu só confio no marido de aluguel, doutora Gildo. Marido de aluguel, é? Nossa, eu queria que a minha mulher fosse assim, me aceitasse também. Não, não, não. Um serviço que eu e minha esposa contratamos, um marido de aluguel. Ei, gostosa, modernidade, hein? Eu queria que... Não, é moderno mesmo. Até se o senhor quiser, te passa o cartão. Ele tem um trabalho impressionante, que ele marreta sem fazer barulho. Olha aqui, e meu neto aqui, como é que fica? A gente tá falando de uma coisa que é importante aqui, do marido de aluguel. Exatamente. É, exatamente. É pessoal, ato de merda, eu tenho raiva de passeio. Calma, meu Deus. Não, não, desculpa. É, porque é muito curioso, porque a minha mulher, você vê, eu tô caído, né? Aqui já tá dorminhoco, bonecal. Eu falo, se tivesse uma terceira pessoa, aí eu com o bonecal mais acordado, a coisa flui. A modernidade, a modernidade que você tá falando. Eu sei, mas não é bem isso, mas enfim, eu sei. Não, não, tudo bem. Eu tô indo lá, é, porque eu tô com problema de ponte. Aí, da ponte. A ponte safena, você vai fazer agora? Não, a ponte do meu dente que caiu, que caiu aqui. Aliás, tá tudo caído aqui, né? Tem, ó, o Dr. Shrek, você tá impressionante. A Fiona aqui caiu, tá, 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 tá brabo mesmo. Que situação. Não, não, eu não vou te mostrar agora, porque eu tô com paciente aqui. Não, deixa eu te mostrar, obrigado. Não, não, eu não tô interessado, eu não estou interessado, Dr. Agildo, eu não estou interessado. É, e é bonitinho, é o, é bonitinho mesmo. Eu tô indo lá, eu tô indo lá. Volta aqui, seu inconsequente. Muito bem, Dr. Agildo. Tá tudo bem com a cabeça? Vamos lá fazer um examezinho, ver como é que tá essa cabecinha. Pelo amor de Deus, eu tô indo para o hospital, o que é que é isso? Venha. Vamos fazer um relacionamento, eu adoro a ceia. Não, eu trouxe minha avó, o que é que é isso, velho? O que é que é isso, velho? O que é isso, velho? O que é isso, velho? O que é isso? Aconteceu alguma coisa lá dentro? Ah, foi obra, né? Obra, agora eu deixei oito, eu tô com pressa, eu tô com pressa. Tá com pressa? Onde é que tá esse médico safado? Eu vou pro consultório, que essa mulher vai me infernizar. Ó, vamos lá, hein, o próximo, hein? Vamos embora, hein? Eu não tô com tempo hoje, não, que eles querem que a gente tire o dia pra atender eles. A gente vem pro hospital, tem que atender doente, tá? Tipa merda. Que bom, boa tarde, eu tava te esperando, tô tensa. É. Olha aí. Vê pra mim, doutor, por favor, o que eu tenho? Pouco tempo. Quer dizer que eu tô morrendo? Não, acabou a consulta, pode ir repouso líquido, tá? O que é isso? Pelo amor de Deus, doutor. Tá bom? Vai, vai, vai. Não, essa aqui tá parecendo operadora de celular, impressão, vocês vão entrar pra fazer queixa. Espera, só mais uma pergunta. Pode não, pode falar. Meu rosto tá muito esquisito, tá inchado. O que que eu tenho? Razão. Pode ir, tá? Pouco líquido, vamos lá. Ai, eu te encontrei, safado. Ah, não, tu tá aqui, eu tô de saída, moça, tá na boa. Achou que ia escapar. Ah, eu já escapei. Ah, Coves! Vem cá, me dá uma... Eu tô indo pra Nova Iguaçu, vambora. É seropédica. Olha aqui. Deixa eu falar, senhora, deixa eu falar, olha aqui. A senhora tem que ficar calma, tá? Porque a senhora tá me deixando mais nervosa ainda. Ah, eu que tô com dor, e a senhora que tá nervosa? Olha, quem tá nervosa sou eu, sabe, Solange? Tô bem nervosa, com gente caloteira. Cadê meu dinheiro? Você não pagou uma quentinha semana passada, Solange? Eliane, eu estou desesperada, porque eu perdi a tesoura. O meu chefe, cadê a minha tesoura? Veste pra Solonguinho. Dá teus pulinhos que ele devolve na hora. Agora, meu dinheiro, pelo visto, eu vou ter que pular na tua cara. Será? Pula logo, mulher, aproveita que é de graça, vai pulando. Nossa, tô falando desse negócio de Solonguinho, saber que eu tive uma experiência com Solonguinho, que foi divina, porque eu tava... Só um instantinho que eu tô contando, só um instantinho que eu tô falando da história. Eu fui num baile do Morro, né? Aí eu tava prestes a perder minha dignidade, né? Porque eu tinha encontrado um ex meu. Amor, eu tô no meio da história. Olha se você grita. Aí eu tava lá pra perder minha dignidade, eu falei, Ai, Solonguinho, não deixa eu perder minha dignidade, eu não posso ficar com esse boy. Deixa eu dar uma olhada. Olha aqui, mas tu encontrou a dignidade, mas não ficou com o boy? Nada, eu encontrei, foi 10 reais. Aí eu fiquei com o boy, mas bebi tanto que eu esqueci. Aí eu voltei com a minha dignidade e fui agradecendo. O problema foi só agradecer Solonguinho, né? Porque pra descer do morro, pulando, ó. Senhora, deixa eu dar uma olhada. O final do inferno. Senhora, deixa eu falar comigo, deixa eu falar com a senhora. Olha só, o que a senhora tá sentindo? Seu Longuinho, seu Longuinho, por favor, olha, se eu achar a tesoura, eu dou 3 pulinhos, dou 12, dou 100 pulinhos, sei lá. Dói quando respira? Dói muito quando respira? Dói muito quando respira. Ai, meu Deus. Então evita. O quê? Evita, ué. Frente à respiração. Pelo amor de Deus, o que é isso, gente? A gente precisa levar a senhora pra enfermaria. Ô, Solange, doutora Gildo. Sabe por onde anda? Ah, não, não chegou. Ah, doutora Gildo tá igual o Brasil. Sempre uma novidade. Não me leva nesse doutora Gildo, não, pelo amor de Deus. Ele é velho e ele não tem preparo. Senhora, não fala isso. Doutora Gildo é um homem maduro na medicina. Às vezes, homem maduro não adianta, não. Saber que eu já peguei uns homens maduros que não me olham, mas eu peguei uns novinhos que me dêem um sacode. Sassá, vai fazer o seu trabalho e chama lá o Clóvis pra me ajudar aqui com o paciente, por favor. Não vou poder, porque o meu trabalho é fazer faxina. Você pode ir, por gentileza? Nossa, tu sabe pedir de um jeito que tu me tira tudo, né, doutora Gildo? Por favor, Sassá, por favor. Tirava até minha calcinha pro seu ar. Pronto, falei, tô mais leve. Tchau. E aí, ó, esqueci minha faca. Vou lá dentro pegar uma emprestada. Aproveita, vem no meu peixe, né? Quero dizer frango. Porra, tá de sacanagem, né, Eliane? Porra. Porra, tu sabe que não pode vender lá dentro, porra. Aí, tô aqui fora, eu posso? Porra, agora tu me apertou sem me abraçar, porra. Apertei nada, não. Aí, ela me... Porra, me desconstrói, porra. Eu devia ficar aqui pra ver a palhaçada. Porra, tu me desconstrói, porra, essa mulher, porra. Solange, Solange, me dá uma faca. Que é isso, Eliane? Calma, eu vou te pagar. Nada a ver com isso, não, Solange. Nada a ver. Tô falando, não tô... Gente, hoje tá difícil. Se eu pudesse, só trabalhava com top de linha. Falou top de linha de crocê. É engraçadinho, tô falando top de linha. Gente, top de linha. Formada, estudada, com espelho... Ih, olha eu gastando tempo aqui, papil. Gente, eu só quero vender meu frango, por favor. Ai, Lili. Pô, tá quanto? 20 reais. Pó, 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 pó. O galo tem saudade. Oi, oi, oi. Eu, hein. Ih, gente, eu tô brincando, eu só quero um objeto cortante pra fazer aqui negócio do meu frango. Ah, é isso? É. Porra, tu perdeu a oportunidade, hein, com o doutor René aqui. Dizem as mais línguas do hospital que doutor René corta por dois lados. Palhaça, tô escutando aqui, hein. Não, não fui eu não, foi sacado. Ô, doutor, se você arrumar uma faquinha no refeitório pra mim, já me ajuda muito já. Olha a faca. Não, não. Ô, Solange, e uma tesourinha na infeitória? Não fala em tesoura, Eliane. Gente. Eu perdi a tesoura do doutor Agildo. E eu não sei pra achar. Ah, já, não tem que achar. O que é que essa camelô tá fazendo aqui, hein? Camelô não. O que é que essa camelô tá fazendo aqui, hein? O que é que tá fazendo aqui? Camelô não profissional liberal. É, então tu libera meu espaço, porque eu tenho fotofobia e eu não consigo ver nada brilhando, hein. O que é que tá brilhando aqui, doutor? A tua testa, que pobre tem a pele oleosa pra cacete, impressionante. Não tem educação nenhuma mesmo. É, é, vaza, vaza. É, vaza. Ô, Solange, tu tá brincando de pique-esconde, ô palhaça? Hein? É um, dois, três, Solange, aparece aí. Sua palhaça, olha aqui, eu quero saber da minha tesoura, hein? Cadê? Eu não achei, não. Ah, não achou? Ainda não, doutor Agildo. Eu acho engraçado, né, que se fosse comida, vocês achavam. Aliás, tá um cheiro de frango assado aqui, que eu tenho um trauma de frango assado, sabia? Porque a minha ex-mulé, a Nancy, aquela ali oferecia frango assado pra todo mundo. Que ela começava na coxa e terminava na sambiquira. É, que ela gostava, ela gostava. Eu vou lá dentro, eu vou lá dentro. Tu sabe o que é sambiquira, né? Eu sei se o senhor. É a cloaca. É. É, se liga, hein. É o cu da garganta. Se liga, hein. Relaxa, acho que eu não tô entendendo. Eu acho que eu sou você, que eu não enxergo. Calma, doutora Sarota. Relaxa, no máximo isso daí é um tumor no teu intestino. O quê? Um tumor? Não, mas fica tranquila, com o avanço da medicina tem gente que dura aí, ó, de dois a quatro meses. Dois vezes? Pelo amor de Deus, cadê eu, doutor Agildo, que não chega, gente? Cheguei. Ah, é. Tô no paraíso. Hã? Que abundância, meu irmão. Eu adorava esse grupo, hein. Eu achava mó barato. Eu me divertia a valer. Eu me divertia mesmo com... Olha aqui, o senhor tá atrasado. Não, tá atrasado também é o imposto de renda, né? Que tá, inclusive, igual aos fundilhos da minha cueca, sabia? Como assim? Na malha fina. Ai, doutor Agildo. Tá rindo de quê? Piada boba, garota? Por rir de umas piadas bobas, eu, hein. Olha aqui, olha o foco, hein. Tu olha o foco, hein, ô. E aí, a senhora tá fazendo o quê aqui de novo, hein? Eu tô com dor, seu grosso. Não, grosso é o meu intestino. Aliás, eu tô até comendo amendoim, sabia? Amendoim é bom pro intestino? Não, pro intestino não. Pra levantar o meu amendoim. Olha aqui, se o senhor não me atender agora, eu vou processar o senhor, porque tá doendo muito. Vai me processar? Que eu que vou te processar, que eu vou provar que não tem nada aí dentro. Teu, hein. Ah, palhaçada. Mas não vou processar, porque eu não vou perder meu tempo, porque eu não vou ganhar nada mesmo? Não tem dinheiro mesmo? Tá na merda? Aqui na cara a gente vê que tá na merda, eu vou lá processar? Tá, deixa eu ver como é que você tá. Fala aí, tá doendo aonde, hein? Tá doendo tudo, dói até quando eu respiro. Então eu não respiro, ô merda. Hã? É eu, hein? Eu falei isso pra ela. Eu falei ela novo. Falei pra ela, doutor Dito. Isso aí não presta atenção, uma teimosa. Meu amigo, tu é maqueiro. Tu sabia disso? Ah, tipo a merda, hein? Mas tô ajudando, ué. Tu, ah, tipo a merda, hein? Ai, com a bunda, né? Agora vê se pode. O maqueiro, olha, ele quer mandar aqui no hospital. Agora todo mundo quer dar diagnóstico. Ai. O que que é? Não tem uma coisa muito estranha na barriga dessa mulher, não, gente. Com coça. Oi. Doutor, ajuda. Pois não, tô vendo. Um minutinho. Ai, meu Deus do céu. Ai, meu Deus do céu. Meu Deus, é a minha tesoura. Eita, a minha tesoura. Tá, é a minha tesoura. Uma tesoura, é isso mesmo? Ah, não. É a minha tesoura, né? Ouvi direito? Mas como é que é uma tesoura pra parar na barriga da mulher? É uma coisa mais comum. Às vezes vai parar bebê, às vezes vai parar uma tesoura. Peraí. Eu entendi. Tem uma tesoura na minha barriga? É, não. Ah, não, 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 não. É isso que... Não, absolutamente não. N-A-O-T-I-O, não. Na verdade, eu vou ter que arrumar uma tesoura pra fazer assim. Vai ter que operar de novo, né? Eu vou ter que operar de novo? Querida, aproveita que vai entrar na faca, a gente já faz uma lipo. Sai daqui, gata. Eu não quero, garota. Gente, eu corro risco de vida. Olha, correr risco de vida, a gente nasce e tá correndo risco de vida, né? Ó, dona Jussara, ó. Respira, respira. Ai, ai, dona. Não respira que é pior. Eu vou lá buscar uma aguinha pra senhora. Uma água? Pra quem? Vai pegar água pra quem? Tu ouviu ela falando que tô com sede, quero água? Não, mas água é um santo remédio. Ademais, deixa a pele hidratada. Então a tipa merda não tem que pegar água nenhuma. Ela está proibida de beber água. É por causa da operação? Não, porque vai enferrujar. A paciente? Não, a tesoura. Aqui. Eu vou buscar essa aguinha, eu já vou. Eu tô reagindo. O que que é? Pelo amor de Deus, que horas o senhor vai me operar? Eu não vou te operar, não. Quem vai te operar é o doutor Marcaurelli. Ele saiu, foi correndo lá, pra resolver a papelada, que às vezes pode dar um problema de óbito, mas é tranquilo. Como assim, óbito? Óbito? Não que vá morrer, mas pode morrer, né? Eu posso? Eu posso cair aqui e morro. Aí ele vai resolver pra você, vai dar tudo certo, tá bom? Mas por que o senhor não me opera, doutora Gildo? A minha tesoura, eu só opero realmente com a minha tesoura. E cadê a sua tesoura? Tem resposta que tá dentro da gente, hein? Tá. Tá bom? Doutora Gildo. Oi, oi, fala. É que eu não gosto de ficar passando de mão em mão, ninguém gosta. Fale por você, porque a minha ex-mulher gostava, aquela ali, o apelido dela era, ó, o sabonete do clube. Que é aquela passada no Manoel. Oi, 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 oi. Oi, 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 oi. Vem cá, quem fez a operação errada não foi o senhor? Foi. Mas o governo vive fazendo um monte de operação errada e não volta pra consertar a merda. Então tu vai querer me dar lição de moral? Ah, tipo a merda. Doutora Gildo. Doutora Gildo. Trouxe uma aguinha com açúcar daqui pra boca dela. Por favor, cuidado. Doutora Gildo, não acabou de falar que ela não pode beber água, gente? Que ela vai operar? Ela vai operar agora? Por favor. Exato, ela vai operar. Eu vou operar agora. Eu fiquei nervosa, agora fui eu. Desculpa, eu vou ter que beber. Não, não, por favor, me dá água, por favor. Me dá essa água, moço. Doutora. Querida, aguenta um pouco o que que é isso. Não, 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 não. Não, 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 não. Por favor, você pode aferir minha pressão aqui. Doutora Marca Aurélio, com licença, estava aberta, saiu entrando, me perdoe, por favor. Pois não. Tudo bem com o senhor? Tudo bem. Então, eu sou a Eliane, muito prazer, sou vendedora de cosméticos eletrodomésticos, só que hoje estou vendendo esse animal ovíparo, frango. A senhorita sabe o que não pode vender aqui no hospital, não sabe? Muito obrigado, eu não aceito, eu não gostaria. Nossa, eu não quero nem provar um pouquinho da vagalinha. Desculpa, doutor. Na realidade, eu não estou vendendo pro senhor. Eu preciso de uma tesoura, o senhor tem? Onde é que eu vou arrumar a tesoura aqui? Ué, não tem uma tesoura na barriga da paciente? O que é que essa camelô? Mas tu tá teimosa, hein? Tu tá igual o meu pênis, né? Tu não me obedece, né? Mas o senhor não respeita ninguém, né? Ah, tá bom, vai lá. Eita, tá com... Isso virou uma bagunça. Essa menina, se eu funcionasse, eu pegava ela de jeito. Doutor Agildo, mais respeito com as mulheres, com as pessoas. Ah, dá bom, desculpa, desculpa. Você tá nervoso por quê? Perdeu a sua tesoura agora? É, nem fala. Não sabe onde é que tá a tesoura. Não, minha tesoura tá igual lombriga, né? Por que lombriga? Alojada lá na barriga do pobre. É impressionante. É impressionante? Eu só peço que o senhor salve minha tesoura. Salva minha tesoura, doutor, por favor. Doutor Agildo, o senhor tá mais preocupado com a sua tesoura do que com o paciente? É claro, porque pobre a gente acha em qualquer esquina, agora a tesoura não. Como é que eu vou fazer? E essa tesoura é importada, essa tesoura eu comprei em New Jersey. E agora como é que eu vou fazer? O dólar subiu, este ano eu estou tendo que cortar coisas básicas, eu não vou à Disney. Esse ano eu não vou. Eu estou puto que eu não vejo puto. Dá licença, que a paciente não tá bem não, tá piorando. A gente vai operar logo, o senhor não acha? O que eu não acho é carne nessa tua bunda, que tem uma bunda magra. Isso é que eu não acho. Doutor Agildo, você é assédio. Quer saber? Tirei você da cirurgia, hein? Instrumentadora da cirurgia, será a Célia. Ai, dei viagem perdida, não consegui cortar o frango e não vai rolar teu pedaço. Porra, sou motorista pra falar de viagem perdida comigo, porra? Ai agora, estou cheio de fome aqui, Liane, porra! Não, tem segurança com essas tuas arminhas de brinquedo aí. Tem nada cortante aí não? Tem não, é de brinquedinho. Porra, tu não conhece cocotá, porra! Porra, coitá! Porra, vou subir! Subir! Porra, vai descer um, vai descer as arminhas de brinquedo. No morro do cocotá, porra! 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 É de isopô, hein? Porra, coelha! Se eu estou fazendo o clareamento, eu comecei por baixo. Ah, tá pra ver. Agora falta a parte de cima, por causa do... É verdade. Marcela, me conta, vai, me conta, como é que foi a cirurgia? A cirurgia está sendo, né? Eu só saí porque o dever me chamou. Que dever? O dever de fumar um pito, né? Porque eu fui lá... Fumar um pito, não um pinto, porque isso eu não tô... Há tempos que eu não faço. Na verdade, porque você sabe que cigarro é religioso, né? E aí eu estou fazendo uma dieta agora, eu fumo de três em três horas. Estou mantendo o meu corpo ótimo. E aí, pra mim, é religião, o problema é largar a droga, né? É verdade. Cigarro é uma droga mesmo, Celia. Não, não tô falando do cigarro, tô falando do meu ex-namorado. Eu não consigo largar. Ele é pior que cigarro, não é mole. Se bem que na última vez foi mole, eu falei, passa pra casa, ô moleão. Só voltando ao cigarro, eu acho, assim, um risco. Eu acho um risco você cuidar da minha vida e esquecer a tua passando aí, ó. Mamãinha, sai do almocheiro e fa... Mamãe, sai daí do papel. Sai daí, mamãe. Mamãe, vem cá. Mamãe. Mamãe, vem cá. Mamãe, vem cá. Célia, o que ela tá falando? Adoro saber. O que ela tá falando? Tá falando o quê? Não, agora ela não tá falando nada. Agora ela se urinou toda e ficou muda. Ah, meu Deus. Tu vai limpar, hein? Tu tá sendo abusada, hein? Mania que ela tem. Ô, Célia... Eu tô descendo a escada. Eu adoro brincar disso. Ah, ô, Célia. Vem cá, você acha que a paciente corre algum risco? Pergunta pra sua mãe. Pergunta pra sua mãe. A minha mãe é falecida, não é taróloga, tá? É claro que ela corre risco. Mas menos do que eu, porque eu corro um risco voltando pra casa no 577. Nossa, que passa ali pelo jacaré quando peguem a uma. Toma. Eu, do nada, eu rio de mim mesma porque eu tenho senso de humor. Mas eu não vou me preocupar com bobeira nem com roupa amassada. Roupa amassada? A vida passa e a gente nem vê. Meu tempo não dá. Tenho prazeres na vida para aproveitar. Sei que o amor oferece tanta coisa boa. O que é isso, gente? Onde vocês estavam? Que cara era essa? Ih, isso aí é uma história muito comprida, não é não? Falando de propaganda enganosa que não era nem tão comprida assim, ó. Sacanagem, defamando teu colega, né? Poxa, olha, ô, Marizinha, eu já tratei muito galho como se fosse tronco, hein? Não, eu tava com a Marizinha, eu tava ajudando ela a empurrar um armário lá no almoxarifado, aí eu tava empurrando, 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 aí ficamos presos lá dentro. E a mulher? A mulher que tá com a cruzona na barriga. Será que ela já tá fora de perigo? Perigo é ir no pagode de sainha, né? Que as pessoas mexem com a gente, é um perigo. Ah, é? Mexe contigo? Aham. Nossa, eu vou de sainha, não me acontece nada. Eu tava passando no... Era um DJ, aí eu falei, olha, cuidado, hein, rapaz, eu sou igual raspadinha. Assim não dá nada, mas se raspar, vem uma surpresa. Aí ele botou a música e cagou pra mim. Tá, mas vamos voltar no assunto da cirurgia? Como é que foi a cirurgia de resgate, Célia? Ah, foi o resgate do soldado Ryan, né? Olha aqui, ó. Ih, abraçou! É, tá melhor que a minha mãe, tá vivinha, viu? Gente, graças a Deus! Graças a Deus é só um longuinho, né? Que é meu santo, porque eu também sou longuinho, né? Nossa senhora. Você falou disso, eu me lembrei, eu demorei um tempo, porque eu já tô sem memória nenhuma. Mas eu só fumo filtro longo, sabia? Mas eu vou te falar, Célia, eu tava vendo na televisão, mas sério isso, pô? Esse cigarro com finto, ele polui muito mais do que o pulmão, né? Engraçado, né? Tu botou três filhos no mundo, né? Botei, quer saber, eu calmo tava... Criança polui muito mais do que cigarro, tá? Ah, por favor. Mamãe, para! Para de brincar de escada, mamãe, eu não vou... Mamãe, ela quer pirar, né? Ela quer pirar. Reumatismo, raquitismo, cistite, disquitimia, hérnia pediculose, tétano, hipocrisia, brucelose, febre tifoide, artéria esclerosa e miopia. 58. Não tem isso, Solange, fazendo ginástica na hora do expediente? Não, coisinha. Ela tá pagando a promessa dos pulinhos. Ela falou pra Solonguinho que se ela ia achar essa tesoura, que ela ia dar os pulinhos. Agora, a sorte é que Solange é honesta, né? Porque a minha vizinha lá do morro, ela fez a promessa, deu calote no santo, até hoje não pagou a pulinha. Olha, eu tô chateada demais, sabe? O pessoal já me pagou, até agora eu não arrumei nada pra cortar meu frango, tô me chamando de galinha pra baixo. Eu tô curioso pra saber o que vão contar pra paciente que o senhor ajuda e deixou a tesoura dentro da barriga dela. Eu também tô curiosa pra saber o que vocês têm a ver com isso, gente. Vai fazer o trabalho de vocês, vocês ganham mais. Ai, é que tu se engana, porque eu tô fazendo meu trabalho todo dia direitinho e minha salada não aumentou. Eu não entendi metade do que você falou, amor, mas só vim pegar meu prontuário e já tô indo, viu, hein? Gente, essa garota... Olha, eu vou te falar, ela é um... Olha, garoto, tem os troços, tá nojenta, garota. Bate nela, mas bate. Eu tenho vontade de fazer pior, Adelia. Olha, eu só não pego um negócio bem escorregadinho para limpar aquele som da casa enfermaria, para ela quebrar um femo, porque a minha índole me diz. Vem cá, vem cá. Será que a dona Thaís vai contar pra paciente? Eu acho que a séria tem muito mais psicologia pra isso. Ela vai falar assim, aqui, tem uma tesoura na sua barriga, mamãe. Gente, agora imagina se essa tesoura enferruja dentro dessa mulher. Pior, se ela resolver o banheiro. Nossa senhora. Mas isso aí é uma bobagem que não enferruja, não. Eu tenho uma bala perdida aqui no tornozelo, que ela me dá um swing aqui. Que isso, Lilinha? Eu dou um rebolado. Ele é, né? Você tem uma bala. Ele é rebolado? Mas era o que aqui? O doutor Ajuda não tinha falado que ia ser embora? Falou. Só que eu voltei. Por que será, Solange? Porque eu quero aqui, ó. Vai se ferir, hein, morador? Vai se ferir. O que é isso? Brasileira arrumando confusão, Mike. Bom dia pra quem é do dia, boa tarde pra quem é da tarde. Boa sorte pra quem não faz nada. Estava onde, hein, Sassá? Eu estava dando meus pulos. Como ele tá pagando promessa, passou longuinho? Se ele era santo, eu não sei, mas era bem longuinho. Sassá, sua amiga aqui está precisando de um objeto cortante, afiado. Serve, viado? Ah, viado. Eu só quero cortar meu frango, pelo amor de Deus. Mas, meu Deus, nessa rodada eu acabei de ver aquela tesoura ali, gente. Por que não pega essa tesoura? Não, vai, aquela tesoura. Você chega fazendo merda. Aí, se não é pra ajudar, não atrapalha, viu? Nossa, bicho, desculpa, doutor bicho. Pelo amor de Deus, gente, eu não sabia. Nossa, nem quando meu irmão e namoraram me deram um pé na bunda, eu me senti tão indesejada. Gente, gente do céu, a paciente tá incontrolável, ela não se conforma com a tesoura, de ter carregado a tesoura dentro dela. Gente, gente, gente do céu, vocês não acreditam, a paciente tá incontrolável, ela não se conforma com a tesoura, até ter deslado na barriga dela. Obrigada, Thaís. Já comou. Obrigado. Tá? Tá. Mas que tesoura, gente? Essa! Meu Deus, bicha! Mas por que você não usa essa tesoura pra você cortar o frango? Ela tá quente e mantém a temperatura, amor. Agora com isso, viado, eu vou usar essa tesoura toda ensanguentada do meu frango, tá tão cheiroso. Qual o problema? Faz galinha molho pardo. Ah, sim, é que eu sou. Essa sabe, bicha, meu amor. Olá. Boa tarde. Boa tarde, por que não? Eu sou a Débora Matos, eu sou repórter do canal Rio Show e eu tenho uma entrevista marcada com a doutora Gildo. Eu cheguei um pouco mais cedo, tudo bem? Não. Oi, tudo bom? Tá, gente. Sinceramente, não, sinceramente, Marisa, olha esse jaleco. Eu estou me sentindo preso numa série médica cafona dos anos 80. Algum problema com o seu jaleco? Problema? Problema nenhum. E a gente não teve... Aqui não há problema, mas aqui tá tudo certo. Tá gritando por quê, minha filha? Não tô gritando, não. O senhor tá ouvindo demais. E pretendo continuar ouvindo se você deixar, não é, Marisinha? Trata de trocar isso aqui, pelo amor. Eu vou chamar a doutora Gildo. Obrigada. Engraçado. Esse hospital aqui me lembra uma amiga que eu tinha, antiga, que era enfermeira. Nunca mais eu vi, eu perdi contato. É, agradece, hein? Porque perder... A última vez que eu tive contato com alguém nesse hospital, aqui eu tive uma escabiose. Oi? É sarna. É que a gente gosta de falar de uma maneira diferente, porque médico tem disso, né? Mas não se preocupa, não, viu? Porque, olha, eu fiquei tão embolotado, que eu fiquei igual ao fundilho da minha cueca. É, cheio de bolinha. Sei. Não vai ver, né? Entendi. O senhor deve ser o doutora Gildo. Aham. Prazer. Já não tô oferecendo, né? Desde 2002, na Copa, que eu tive uma disfunção erétil, entendeu? Já não levanto a taça. Igual o Brasil. Igual o Brasil. Não levanta... Entendi. Eu acho que a gente pode começar. O senhor tem intimidade com a câmera? Se puder colocar no zoom, pra poder enxergar o pequeno polegar. Ah, entendi. Vamos começar. Vamos começar, vamos começar, hein? Eu estou aqui com o doutor Agildo, que é... Filma eu, filma eu. Desculpa, desculpa, é porque vocês vão ver igual pobre, não é RJTV. Eu estou aqui com o doutor Agildo, que é atual diretor do Hospital Geral Oliveira Souza, que é antigo Hospital Roca Mourão, e sabemos que não tinha uma fama lá muito boa. Mas, conforme conversa iniciada ainda por telefone, o doutor Agildo afirma que nada mais parece a velha administração. Não seria um certo exagero, doutor Agildo? Eu posso ficar com o microfone? Porque eu não gosto de estar segurando o microfone de ninguém. Sei, pode. Na verdade, realmente, não é exagero, não. Eu vou ter que já começar a entrevista discordando de você, porque este hospital, depois que eu assumi a direção, não falta nada aqui. É todo um equipamento e uma infraestrutura medicinal, com todos os recursos que os doentes possam vir a solicitar, então não falta absolutamente nada. Nada não falta, absoluto. Solange, meu anjo, Solange. Ô, doutor Agildo, é o que eu queria falar com todo respeito. É uma falta de respeito com a população desse hospital. Está faltando tudo há duas semanas que não tem mais vacina, não tem mais atadura, não tem remédio, está acabando tudo. Sabe o que está faltando aqui? É a tua educação. Eu estou no meio de uma entrevista, essa daqui é a Débora, do Rio Show. No meio da entrevista, você vai... Bom, eu vou tentar resolver da minha maneira. Com licença, com licença. Quer dizer que então está faltando... Fala no microfone, senão o público... Está faltando então medicamento. Não, não, não. Não, está faltando... Isso que ela falou foi uma grande besteira, a repórter do Rio Show. Porque, na verdade, os medicamentos aqui, a gente trabalha com uma medicina alternativa, motivacional. Porque o que acontece? A gente observa que os medicamentos, às vezes, eles têm um nome que te induz para o mal. Por exemplo, o paracetamol. Para? Cetamol. Tu está entendendo, Débora? É, eu estou tentando entender, né? Entendi. Então, vamos dar uma corrida no consultório? Tu corre? Vamos dar uma corrida no consultório, que a gente vai ver como está lá funcionando? Que é muito legal. Lá, as pessoas têm preparo emocional. Você vê que aqui nesse hospital, ninguém, ninguém está despreparado. Todo mundo está preparado para lidar com qualquer ocasião. Eu não aguento mais, doutor, ajuda, me ajuda. Eu não aguento mais, doutor, ajuda. Está saindo tudo falhado. Acabou a tinta da impressora. Aleguia, aleguia. Eu não aguento mais. Calmou a enfermeirinha. Essa daqui, na verdade, ela é paciente. Ela tem um problemezinho na cabeça. Mas a gente trata solto. Trata solto a enfermeirinha. Cadê a enfermeirinha do tio? Vamos na enfermaria. Vamos na enfermaria. Vamos lá. Vamos lá. Daqui a pouco... Olha, a enfermeirinha vai tomar uma... Ela está completamente... Aqui é muito legal, gajo. Olha, pessoal, não filma aqui a bunda do doutor, hein? Porque eu tenho uma bunda magra que eu não gosto de mostrar, não. Tudo bom, minha linda? Aqui a gente traz... Opa, tudo bem? Aqui a gente quer ver o doente feliz. Olha como ela se sofia. É assim, é tudo muito... Tudo bem? Como é que você está? A gente vai vindo aqui. Ela já está aqui na limpeza. Opa, o meu paciente. Cadê a cosquinha? Cadê a cosquinha? Eu faço só para eles se divertirem. Aqui a enfermaria, você pode observar que tem todo o equipamento e a estrutura necessária para um atendimento para desenvolver qualquer tipo de doença e qualquer tipo de... Olá. Com licença. Doutora Gildo, com licença, aguenta a porrada. Acabou de quebrar mais um leito. Você acredita? Alimentação. Tudo bem? O que acontece? O paciente, ele come, ó, pobre de ganado, né? Aí come, 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 aí vai engordando, aí o leito não aguenta. Não é a culpa do leito, é a culpa do paciente que come de maneira desordenada. Entendeu? Entendeu? Espera aí. Gente, não, ademais, eu estou... Desculpa, minha querida, eu estou muito indignado que hoje eu estou sendo obrigada a trabalhar com esse jaleco antigo no qual o corte não me valoriza em absolutamente nada, doutora Gildo. Sim, mas eu acabei de notar que o senhor está usando o jaleco com o nome antigo do hospital. Hospital Roca Mourão. Quer dizer que nem isso vocês se deram o trabalho de trocar? Nada. Ah, não, não. Isso aqui, pelo jeito, continua péssimo. Não mudou nada, né, doutora Gildo? Nada, nada, nada. Quem é que fez esta merda? Pois é. Café. Café. Trabalhamos com carioca, espresso, cappuccino, tá uma delícia. Café. Um cafezinho, você está. Não sei por que o pop tem essa maneira de falar gritando, eles têm que falar... Tu para de gritar, hein, ô merda. Desculpa, pelo palavrão. Não, não estou desculpada, é porque realmente ela fez um escândalo, mas o escândalo maior vai ser quando eu publicar essa matéria, sabe? Ah. Ah. Eu te recebi aqui de braços abertos sobre a Guanabara e você vai falar isso comigo, assim, Débora? Doutora Gildo, o senhor não tem vergonha dessa fala? Eu tenho... Na adolescência eu falava sibilando, eu fiz fono, graças a Deus, eu falava como essa menina, mas graças a Deus eu consertei, estou com uma embocadura ótima. Mas eu estou falando de sua postura. Eu usei também botas ortopédicas de 5 a 8 anos, porque eu tinha o pé 10 para as duas, mas agora você vê que melhorou. Mais alguma informação que o senhor queira dizer para poder acrescentar nesse absurdo todo? Menina, tu sabe é que o dólar está saindo a 6,77? Eu estou falando do jaleco. É um absurdo. Foi isso que eu disse. E o que é que eu falei? A questão do jaleco é o menor dos problemas. O problema é que esse hospital aqui tem que fechar, o senhor não acha? Eu acho que é muito fácil a gente apontar o dedo para alguém. Quando você aponta o dedo para alguém, meninota, você aponta 3 para você mesmo, entendeu? Você está entendendo o nome de matemática? E esse daqui, ó, está apontado para Deus, o do Jóia. Tá bom? Aí, aí, aí. O doutor Agildo fugiu da repórter, tu viu? Porra, claro que... Porra, ele pediu até para eu falar bem no hospital, porra. Porra, nervosão, porra. Ué, tu está nervoso? Claro, porra, ele pediu para eu não falar porra. E aí? Que porra, hein? Porra! Agora, eu ensai o discurso sem porra, né? Tu quer ver, porra? Pô, lógico, estou curioso. Eu sou o segurança da merda nesse hospital. Só da merda, se liga, quem resolve as merda é tudo aqui. E aí, gostou, porra? Porra, achei uma merda. Só um instantinho, por favor. Pois não. Como assim, doutor Agildo foi embora? Ele disse que ia no banheiro? Ih, deve ser a número 2. Menina, eu também só consigo fazer a número 2 em casa? Uma vez eu estava no avião indo para São Paulo, mas não me lembro. Eu também não lembro. Do quê? De ter te perguntado alguma coisa. Aê! Bom, eu já entendi que ele fugiu, não é? Publicar a minha matéria, ele vai ter que se explicar e não vai ser para mim. Dona, só faz com a senhora rapidinho, ó. Tem como a senhora cortar da reportagem aquela parte que fala do jaleco, por gentileza? Eu não vou cortar nada. Mas ele vai, dona. Vai cortar meu salário. Mas ele que vai ter que pagar. Mas eu também tenho que pagar. Estou com um monte de conta lá para pagar. Dá licença, querido. Vocês têm mania de ficar ouvindo o radinho andando de um lado... Eu não acredito que é absurdo uma enfermeira fumando no meio do hospital. A senhora sabia que é proibido fumar aqui dentro? Sabia. Ah, ótimo. Então qual que é o seu problema? O problema deve estar na tua vista, porque o cigarro não está aceso, está apagado, ó. Está apagado, ó. Está apagado. O que não tem o menor sentido. Não, o que não tem o menor sentido é o pênis do meu ex, o Lange. Não, ele é fofinho, bonitinho, mas eles tinham o fora de esquadro. Eu fazia o fio terra. Pé que, na hora, coisasse, eu falava, Lange, vem aqui, ó. E aí tinha uma grande divisão, falava, Lange, Lange. E a gente caía junto na cama e se deliciava com champanhas e borbulhas. Eu vou embora porque eu tenho uma matéria para publicar e nada vai me fazer mudar de ideia. Nada. Não, senhora, senhora. Não, por favor, por gentileza, não faça isso. Não publique essa matéria. Uau. Nossa, tá bom, então. Eu vou pensar. Obrigado. Sabe o que acontece, senhora? Se você publicar essa matéria, o hospital que já está passando por dificuldade e meia essa crise da saúde, a gente corre o risco de fechar as portas. Mas não vai fechar. Eu acabei... Ela sim, mamãe. Ela sim. Sai daí do chão, puta velha. Olha aqui o lembredinho. Debinha Lambi-Lambi. Não era esse teu nome no Orkut? A senhora deve estar me confundindo. Então eu já virei muito esse olhinho azul aí. Mas eu nem tenho Orkut. Mas tem idade para ter, né? Sério? De carne, osso e pelos. Eu só estou vendo pelanca. Os pelos são para cobrir a pelanca, né? Porque eu estou realmente... Eu estou acabadona. Nossa, parece dedo. Quando ficou muito tempo na água, eu estou assim mesmo. E lá, então, na Lady Gaga, de tanto... De tanto o quê? Dá, dá. Dá, dá, dá. Dá, 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 dá. É, realmente você deu uma acabada, hein? Você achou que eu dei uma acabada? É, a acabada vai ficar só a carreira. Tá bom? Se você publicar essa historinha toda aí. Impossível. Porque você nem tem foto minha, isso faz muito tempo. Quem que não tem foto? Realmente eu não tenho. Porque eu perdi o celular na hora que estávamos transando. Mas eu tenho vídeos em close e em zoom. Mas naquela época o filme ainda era em fita cassete. E eu tenho, só faltava o cacete, né? Porque éramos nós duas. Se banhando, né? E de banheira de espuma. Tu lembra? Pelo amor de Deus, não publica nada. Não fala nada. Porque eu tenho carreira, tenho marido, tenho filho. Ah, agora vai meter quem é em sapatão? A gente nadava na banheira do Gugu. Olha... É, tem cuivo de Lara falando. Vai, pega o sabonete. Mas isso também ficou lá atrás. Lá atrás era onde você pedia para eu ficar. Eu falava Débora, você falava Lâmbida, Lâmbida. É, olha lá de conchinha atrás dela, de conchinha. Pelo amor de Deus, eu te imploro. Não publica nada, tá? Eu não vou publicar matéria, você não publica foto nenhuma. E não mostra para ninguém nada disso. Eu posso não mostrar para ninguém, mas realmente esquecer do nosso passado, Débora. Para mim é muito difícil. Eu guardo você na minha mucosa nasal. É o teu cheiro na minha entranha. Eu publico. Tá bom. Úlcera, trombose, coqueluche, hipocondria, sífilis, ciúmes, asma, cleptomania. Flávia, então depois eu marco o chico na coluna. Nossa, sai sim. Até que enfim a bonita resolveu aparecer, né? Ela estava se escondendo por quê? Eu estava me escondendo, tá? Eu estava lá, eu estou cheio de dor na coluna, porque eu estava me arrumando para ir para Itacuruçá, um feriado, e aí depois eu fiquei lá, agachada lá na lavanderia. Ué, mas tá agachada lá, porque eu falei, eu só ia ter limpado lá. E quem disse que eu estava limpando? Ué, se eu não estava fazendo o quê? Tá, resumindo, você saiu, deixou todo mundo aqui com a batata quente na mão. Nossa, mas quem disse que minha batata não estava quente lá na lavanderia? Nossa, o batatão era, é, era, batata roxi, aí eu fui no rabanete. Mas é isso, gente, o importante é que a máquina voltou a funcionar. Como? Eu falei com o Rodinei da técnica. E o que ele fez? Aí ele falou assim, é que é uma máquina minha? Aí eu falei, não, o certo é essa mesmo. Bom, o importante é que o jaleco tá limpo e seco. Ah, moça, na entrevista. Já acabou há muito tempo. Acabou? Nossa, eu perdi um tempo. Olha, eu fui pro vestiário, eu fiquei me depilando com pinça, tô toda pipocada. Aí não deu certo? Nossa, mãe. Eu também fiquei todo frustrado, porque eu queria dar uma pinta, falar uns negócios. Ouça mais. Ouça essa, por gentileza, dá um jaleco, por favor. Claro, ó, doutor Marco Aurélio, eu posso até te dar, só que ele tá amarrotado. Mas se o senhor me emprestar até o ferro, eu posso passar. Essa lhe é isso. É essa, sabe?